Eu sou em você a todo instante E não te esqueço Olho pro céu vendo as estrelas Fecho os olhos e adormeço Sonhando com você E revivendo os momentos de amor E de prazer que te tem Tudo isso lembra o que você dizia Que me amava Olhando nos meus olhos Você vinha e me beijava Cada dia sentindo Uma nova emoção Você tomava cada instante Conta do meu coração Desde o primeiro encontro E o dia em que te conheci Você foi o verdadeiro amor Quis sentir por quem chora E por quem sinto toda essa saudade É por você que simplesmente é A minha felicidade Menina eu te quero Só tô distante Você faz parte de mim Por isso estou aqui E quero meu amor Poder te encontrar Olhando nos seus olhos Te abraçar e te beijar Sentir o seu amor Seu corpo junto ao meu Meu bem se alguém chora Por você sou eu E sinto sua falta E essa saudade é por você Que simplesmente é A minha felicidade Esse é você a todo instante Não te esqueço Olho pro céu Vindo as estrelas Fecho os olhos E adormeço Sonhando com você E revivendo os momentos De amor e de prazer Que te tem Tudo isso Lembro que você dizia Que me amava Olhando nos meus olhos Você vinha e me beijava Cada dia sentindo Uma nova emoção Você tomava Cada instante Conta do meu coração Desde o primeiro encontro E o dia em que te conheci Você foi o verdadeiro amor Quis sentir Por quem chora E por quem sinto Toda essa saudade E é por você Que simplesmente é A minha felicidade Tchau Legenda por Sônia Ruberti